Nossos soft guys, eu vou contar o gancho pra vocês. Eu não faria isso por nós? Ai, você vai contar o gancho e a gente vai tomar. Na verdade, a gente não pode tomar gancho não, tá ligado? É verdade, é verdade. Manda a gente, manda a gente. Não, conta o gancho aí, mano. Às vezes a gente esquece da partida. É tipo, vai que eu tomo o gancho e esqueço. É, e não dá pra ver, né? Aí eu falo, não, eu sou fresh, gente. Tô, dois. Dois. Nossa, eu tô na canção da Oma. Poxa, que porra é essa? Aqui é dois, ok. Corrupt 2, fundo. Ela tá aqui, jo. Já me viu no um, já me viu no um. Já fui pro buzão já. Esse lado que eu tô indo é o três, né? Sim, três. Tá, ok. Tem já aberto o relion do dois ali, eu vou pegar seis. É loucura pegar esse dois, né? Acertei seis. Tem que ser dupla esse dois aqui pra cima. A vida tá perto já, né? Pra meter um de livros. Eu vou pegar o sete. Eu tava, mas eu subi, mas eu... Sete corputes. Então, quatro, sete. Não tem pen rest. Pelo menos não deu no meu gen. Três? Tem três, eu acho. Pegui o relion. Perdi o caveiro aqui. Eu vou precisar salvar? Não. Eu tô no meu gen ainda. Quatro, sete. Eita. Eu tô na verdade. Chega, chegue. Chega frio, certo? Hummm... Puxa, não. Talvez eu chegue por um milésimo. Não, não chego. Não ativeu. Não ativeu, é problema. Não ativeu? Não. POP 6, levanta o caverna. Quase popando aqui. Porra. Ahn, ele saiu do base, mano. Eu não consegui lá agora. Salva não. Ele vai sair pro jogo, tenta pegar mais um rook pra matar o ultimo final. Eu vou pegar dois funda aqui, tá? Vale a pena eu passar esse tel pra salvar ele? Ela tá focado aqui no relião. É, ele tá no relião zonando nós dois, ô ninja. Eu deixei no 9-9 o 4-5. Cê consegue... Acho que ele desce, relião? É em cima do relião ainda. Tô chegando, tô chegando. Desceu. Me viu, me viu. Não vai dar pra salvar, não. Então só pop o gen, então. Tô fazendo dois fundos. Tentou acertar uma chargue e vou. Tá carregando uma cheque. Eu vou pegar um. Tem micro aqui? Vou te curar, vou te curar. Tá vindo dois, eu acho. Nossa, ele tem um Trigen. Ele tem um Trigenzaço, mano. Eu tomei aqui. Ai, bicho. Agora ele vai pra lá. Tô mirando em você. Tô mirando de novo. Tô mirando de novo. Tô mirando de novo. Tô mirando de novo. Deve pegar oiempo do outro. Ahn, to passando pelo quatro. Ah see. Salvar o Alfredo. Tem gen oito, sete... ... e dois. Ele chega base? Chega de texto. Ah, vou pegar o gen do 1. Não vou pegar esse gen aqui ainda não. Espera. Acho que ele sobe rei leão, tô no 1. Ele não tem pixel pra mim aqui, tem? Peguei o 8 agora. Bom. Ahn, agressivo é em 1. Ahn, agressivo é em 1. Ahn, agressivo é em 1. Pode ser que volte e eu caio. Eu também, em 1. Vou pegar um de volta. Eu popo aqui. 2.8 Viva, eu tô descendo 2. Eu me toco nicho. Por onde, caveira? 8? Não, é lá, é lá. Ah tá, achei, achei. Ah tá, descendo por 1. Tem a adrenal, tá? Tá. Eu toco. Portão, 7. Outro acho que é 3. Se eu to vendo certo. Ah, quase. Deve ter no layout ainda ou não. Tem. Não tem. Ahn. Apeço ativar isso. Ahn. 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 É ninto ninja. Ah! Caralho, tomei. Todo mundo no tower, né? Tô no 3. Corrupt 2 e 1, tá? Gen open 4. Tá comigo, tá? Com o tower. 1, 2, 3, corrupt. Não, não, foi 6, foi 6, foi 6. Ele tá no 3, ele tá no 3 olhando. Tá. Cara, eu vou correr lá pro 3. Tô indo pro 4, né? Corrupt 1, 2, 3, né? Não tem nada ali no 3. Tá, 2, tá, 2. Vindo, 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 tá vindo, tá vindo. Me viu tower. Elite. Ele vai na Claudette? Vai na Claudette. Eu vou startar 8. Liga 5, 4. Não bambuzo. Start 8. Nossa. Eu vou pegar a tower. No caso do meu gen, eu vou pegar a tower. 5, 4. Deve ter P1, R$. Tem R$ no meu gen, no clube. Ok. Ele vai startar o meu provavelmente, viatório aviso. Tá vindo em mina check. Opsi. Não comitou, eu acho. Voltou o gancho. Tá campando meu gen e o gancho, mano. Vou pegar 9, enquanto isso. Tá segurando a linguiça na frente do gancho. Aos poucos eu tô me aproximando. Pode vim, pode vim. Pode vim, pode vim. Salvei, salvei, salvei. Eu acho. Vou pegar aqueles outros. É. Eu não tenho que chegar em nada. É o meu gancho ou o velho? Ah, 9. Eu tenho que acessar? Talvez. Não, não é o meu, não. Parou o 6, velho. Puta que pariu. Tive que me enxergar a infecção. Eu acho que 3 foi. Ele me viu no 3. Tá comigo no 3. Não comitou, não comitou. Tô fazendo o 9, enquanto slot do gancho. Estupando mesmo. Tem camarão ou não? Ahn, vai para o meu gancho do 9 aqui. Precisa pegar mais. Parou o meu gancho do 9. Vou pegar o 8 de volta. Juntou o meu gancho do 9, eu acho, tá? Pegando vacina no 3. Peguei o 8 de volta. Vim no 4. 9, 9, 9. Pode morrer, ninja? Tem que até pegar o... Ele vai 9, ele vai 9, ele vai 9. Deu o dash e me na check. Pega o meu gancho ou o Bucky? Não. Não, eu tô no meu 4. Eu tomo hit na check aqui. Vou botar 6. 3, cool. Vou só dropar a check e meter o pé daqui. Tô indo 4, tá? 4 não tem nada. Não tô. Tô no 6. Menta. Tá onde, ninja? 6. Eu tô no 1. Só cair canto um aqui, mano. Lembrando que o 8 e o 9 ficou avançado. Ok. Pa performance indeed. O 9 deve... Se ele tiver que off-brain, o 9 voltou tudo, mano. Mas eu tinha deixado o 60. Eu tenho um nicho. Não tem pain res aqui, não. Ele errou 2 dash aqui no bloco. A gente tem 3. Ele foi pro 4, tá? Tô preso. Tinho também. Popeu 6. Heartbeat em mim ainda. Voltou o gancho. Tá olhando a paletidinha aqui. Tower. Ah, regrediu bastante o 9, tá? Quarenta, tá? Achou o buck na tower. Pinnis BL ou é o buck? Perfeito. A gente tá. Tô preso. Tô preso aqui. Não, voltou em mim, voltou em mim, voltou em mim. Não, não, não. Tava 5. Foi 9, eu acho, tá? Ou buck? Não, tô indo 3, tô indo 3. Tô com 3. Tô com meio 3. Tô preso. Cara, você tá com 12. Pope save, tô muito longe disso. Só pop save. Vão botar e... Vão botar butler, botar me. Tá. Vão botar next. Talvez é 9 ninja, cuidado pelo 8 Não, vai não, vai não, vai não Ainda não, ainda não, não veio não A gente já saiu Ah, então o ninja popa 9 e já pega 8 Tá com o Bunk, não sei se Tá Tá, ele tem minha info aqui agora Tem que vir o ninja, você tem que vir Tem que vir, tá O 8 tá 90 Tá show ninja, tá show ninja Ele tá comigo aqui no meio Não, gastei Acho que o Bunk salva Não salva, ele tá certinho Voltei oito O genio tá no vento, o genio tá no vento Sim, eu tô quase popando, tenho déjà vu também Eu sou o Adriano, mano Vai ativar o rosto, tá bom Portão... Ativa essa porra 9, portão 9 Vou ativar agora Será que não abre até Vai ter que de alguma forma me salvar, tá ligado? Vai te salvar? É, vai ter que de alguma forma me salvar, não vai ter que tocar não Ok É, vai ter que superar É, vai ter que superar É, vai ter que superar Pior que Botafacto abriria É, vai ter que superar Daria pra abrir a tempo aquela hora, né? Ele pode ter no e-out Ele não pode ter no e-out? É, ele pode ter no e-out, porque ele não tá fazendo nada Tem esse risco também Ah, só espero o Strogo e ele tiver no e-out Nossa, pior que se eu esperar o Strogo e ele tiver no e-out, ele vai... Achou, achou, achou Ah, ele achou Não posso dar o call, né? Eu acho que ele só tem no e-out, eu nem olhou o portão Ok, o tempo é tudo Eu acho que ele só tinha no e-out Eu nem olhou Não, eu tinha no e-out sim Ufa, ainda bem Não, eu tinha no e-out Por isso que ele tava tão tranquilo ali Ou-7 Sete 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 também Vou cheque direto, mano Tá Ele vem em mim, eu agacho Corrupt 7, 4 e 5 Morrei leão lá Encanto A gente open no 1, tá? Tá, tá no 5, 8 e no 9 Eu tô indo Achou Eu tô no 4, tô indo pro 1 Pegou o gen do 6 Pegou o gen do 6 Ah, sabe Ah, sabe Eu arquei o 6 Lembrando que o hook 7, 4 e 5 Peguei um... É, um perto do 4 esse É, um perto do 4 esse Cara, eu posso já ficar pro cível aqui, já queria descer O cabelo caiu do lado aqui Tô guardando a caixa ainda, tá? Vai salvar insta-book? Vai enganchar no meu gen, mano Ah, não, porra Eu acho que eu tive ela só lá Vou meter o pé daqui, mano Tô no pneuzinho Tô no pneuzinho Vertível, gente Uhum Tá droppado aí A porra, mano, que leg Tá comido em mim? Tá comigo na check aqui Ok Eu tô... 4 batas Ahn, voltou com a vira, tá Peguei 6 Tá onde? Pegar 7 Tá numa farol Tá no cabelo Engenho Caralho 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 Coloquei caixa É que só tem a palestra da pedra no lado dos dois Então, não sei pra onde tu vai depois daí Eu vou ter vazado aqui De onde propriedade? Pra onde? Engenho, Vand? Sete Já pego outro gen embaixo, Goni Já pego outro gen embaixo Vou pegar dois na minha Engenho 2 e 3 aqui também Um break ball buck, né? Uhum Caralho, vou ver se ele give o ganchão antes eu salvo no sprint, mano É uma boa play Não, ele já me viu Ele já me viu Ele já me viu É, é ninja Não vai dar pra ele não 50 no 2 Eu vou pra parte Eu acho que alguém ninja Tem popo 4 ou ninja? É, mas tem outro gen no 4 também Eu vou pegar esse gen Ele tá bombando pro meio Ele tá bombando pro meio Meio do mapa Pou quanto seu gen buck? Tá comigo meio do mapa Meio do mapa mesmo Pegar o gen do buck 70, 70 aqui no... Ele vai chutar o gen do buck Vai chutar o gen do buck Não, não Comitou em mim na check Os gen são 2, 3, 5 e 4, tá? Tá comigo check Acho que tem 6 também Ahn... Quebrou check Comitou em mim no 1 No 7, 9, 9, 9 Tá, eu tô popando 2 Agora aqui Deve pegar o 3 ali Ok 2, 2, 3, 4, 5, 6... 3, 4, 5, 6... 3, 4, 5, 6... 3, 4, 5, 6... Pode ficar ai Pode ficar ai Pode ficar ai Pode ficar ai Vou puxar check, tá? Eu consigo ativar seu daily buck Consegue, tá Vem, 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 vem Vem, vem Tá perfeito Eu vou ter que ir pra check, tá? Tá, tá Pode vir, pode vir Pode vir, pode vir Só pra cair longe do ninja Na verdade Me largou, me largou Me largou, me largou Foi em tudo Em mim? Não, não vande Não vande Ah tá Ah, ele pegou meu inner Eu me cura a tempo Eu me cura a tempo Fica assim Para da outra insta-save que o ninja popa Não vem junto 3 não Vai... Ele vai ter info de nós Deus aqui Não, tamo nós me curando já Só ataca, só ataca Ele foi no buck Perfeito Perfeito Caraca Ele vai no ninja aí Ele vai desligar, né? Não, não, não Vem, 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 vem Pode poupar o SG aí, mano Foi em tudo, ninja Foi em tudo Acho que você é comita, ninja Acho que você é comita Comita, comita, comita Eu acho que sim Comita, comita, comita Comita, comita Comita, comita Comita, comita, comita Nice, nice Nice CG Tô indo main, tô indo main, tô indo main Tô indo main, tô indo main Tô indo main Tá comigo não Comigo main Lagou, lagou, lagou Tá botando pra vocês Voltando aí, voltando aí Tá andando Bumpou, bumpou agora pro meio Eu vou pegar o gente Acho que ele vai me desligar o Bucky V em mim, tá? Quatro, cinco e seis Gens Tô meio atrás do Gens, cara Que pico Tô chegando no Gens no 4, tá? Tem Délio, mano Tem Délio Tem cura, Vand? Eu tenho, hein, né? Peguei o 4 agora Ele vai 4, 5, entre Gens Tem, tem 5, 6 shots Foi no Vand, eu acho Tô fazendo o 4 Na check Se ele for no ninja, eu pulo aqui Vou tirar um totem pra me curar aqui, mano Bumpou aqui, bumpou aqui Bumpou aqui Vai golar, golar, golar Bumpou, bumpou Ele me viu, mano Ele me viu no 8 fun Vem, vem, vem Vem É direto aí, Bucky Não, não vai achar, não vai achar Não vai achar nem Meu Deus Pega o jeans, pega o jeans. Ih... Eu acho que ele achou. Acho que não foi melhor play, não. Acho que tinha no Where to Hide. É, eu acho que... Eu acho que ele viu ali, mano. Cuidado. Não dá pra mim já, pelo amor de Deus. Eu acho que ele achou. Foda-se. Ganhamos, vamos. Pirâmide agora. É, o Dejavu tirou uns 5 segundos, eu acho. Se ele não tivesse Dejavu, se pá, ele não popava. IZDH. Cheque 8, 2. Vai ser bem foda. 3. Cheque 8, tá. Tô passando pro meio do mapa já. Ai, que bico. Cara, eu vou ficar a destilada do mapa. Não tem jeito no meio. Eu vou passar agora. Eu vou pegar o Releon aqui. Fica o Spartan com barbecue também, Gus. Pegar o outro do 9 lá. É, Penhas. Eu tenho 10, foi. Aham, calma. Ele foi o meio do mapa. Tô procurando fogo. Tenta não precisar no cocô dele, mano. Aham, eu vou tentar subir pro Sedge, tá vendo? Ok. Tô fazendo dois, tô fazendo dois. Tenta não precisar. Tá, eu vou copar agora. Fica em cima não, eu tô aqui embaixo já. Ficou ruim em cima, tá? 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 Ficou ruim em cima. Ficou ruim em cima. Ficou ruim em cima. Ele errou, cara. 56. Tô chegando, tô chegando. O Shack. Tá a chance, meu amazingly. Vou pegar meu Pass cubes. Ele errou o poder. Nossa que sorte cont structured. Me comitou aqui. Vai Gvar, vai Gvar. Ele vem 9, você salva, não? Sim, sim. Ele tá indo 9, tá? Pode salvar, pode salvar, pode salvar. Sim. O que é isso? Eu tô me torta. É visível. Volta o gancho, volta o gancho. Não, não. É visível. Volta o gancho, volta o gancho. Eu tô me torta. Ok, ok, perfeito. Foda que eu fiz. Você podia tankar pra C, né? Ainda. Ou você acha que não. É, força a locker. É, força a locker. Tá bagulizado. Tá, ele tá spamando na shake. Pra ver ele aqui. Tá. Vou pegar um lá, tá? Artbeat, tá, tá. Tô no 7. Vou aplicar um pouco os genes. Veio pro... Veio pro 1. Tô puxando pro 1 fundo. Tem gene 8 também ali. Do lado da shake eu tô fazendo 7. Cara, eu não tenho muito o que fazer. Eu tô só com a estrutura merda. Pegue 8. Tem gene 8, tá. Eu não vou ficar nisso aqui. Vou correr fundo. Vou lançar no save já, cara. Tô passando no save. Vai comprar um sólice. Tem pau desconto no meu, tá? Ok. Tá onde, hein? Esse 7? É, porno penhaz. Acho mesmo do caveiro, Buck. O primeiro gun. É, um, três, sete, oito. Penhaz o meu. Ele vai chutar o gen do 1 aqui. Tá, tô pro save já. Hummm... Chutou o gen do 1. Tá indo pra... Em direção ao main build. Em direção ao buzão. Ok. Eu tenho. Eu tenho. Eu tenho. 70 no set. Volta o gancho. É, papai, letivou aqui. Eu posso ficar aqui. Eu tô expintindo lá pra lá, tô expintindo lá pra lá. Tá. Nossos genes tão muito avançados. Só montei ele aí. Vem, 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 vem. Tô passando lá pro outro lado. Tá com o 1, com o 1. Tu pega oito aqui, gente. Os dois portões é do outro lado. Portão 7 e... Eu vou tentar até um couple book. Eu tenho o Adriano. Não, não, não dá, não dá. Não, mas ele te mata a insta, mano. Tomou o canto. Tomou o canto. Eu tenho o Adriano. Tá no oito ou o 7, Caveira? Oito, não? Oito, oito. Pode portão. Eu vou portão da check. Eu vou portão da check. Eu vou ficar no portão do 7. Será que dá tempo de abrir, cara? Antes dele vir? Deve ter noyout, mano. Pode ter noyout? Noyout, noyout, noyout. Ativei. Tá. Tenta... Tenta se esconder. Fica agressivo esse tempo. Cara, eu não sei onde que eu poderia me esconder. Descendo por pelo 4. Descendo por pelo 4. Ele quer muito hook do ninja, mano. Tá descendo no 7, no 7. Ele pode ter barbeque? Pode. Pode, pode. Até passeio, só. Não tem problema. Ele tá em 7. Ele tá reto no ninja. Reto no 7, lá. Reto no 7, reto. Vou ficar no portão do oito, então. Vai me achar, mano. É, barbeque, certeza. Tô indo pro meio do mapa. Só que talvez eu caia. Tem um biriba. Ele tá no meio do mapa. 5x8. Abri em doito. Ah, que merda, velho. Deu tempo. Me riu, me riu, me riu, me riu, me riu, me riu. Tá, mas ele vai entretar, Wand, cuidado. Ninja? Ele vai me enganchar no oito. No oito, nove aqui. Cadê pra ele vir do ex? Ele vai vir meio em seco, tá? Correndo lá pro caminhão. Só agora. Ahn, tá cobitando no Wand. Ele vai nele. Vocês já passaram? Não, não. Acabou de curar, eu tô passando. Nice, BL. Tô no meio do mapa. Ahn, eu salvo ninja, salvo ninja. Ele vai comentar, fui em mim num? Eu morro um fundo, mano. É isso. Não sei muito o que eu vou fazer. É, ele vai comentar pro 3. É, 6 abre e vai. 3, 2, 1. Vai ser 7. Será que dá pra buscar isso? Eu vou aceitar minha morte no canto. Será que eu... Será que eu... Não dá pra salvar a pirâmide, mano. Eu tenho Hope, mano. Consegui segurar ele um pouco aqui no canto do mapa. O cabelo é no canto? Será? Não. Não, não. Ele não chega nem pra ver. Acho que também eu... E tem chance de dar merda também, mano. Tipo, ele derruba nós dois, tá ligado? Eu ia até o caveiro tomar, tá ligado? Eu não ia irritar o caveiro nunca. 3 escape, mano. Só vamos. Claro que a pouco hoje, né? Deveria ter... Devia ter me escondido. É, eu não é out. Ele garantiu o meu Hulk. É, eu não é out. Mas um 3. Ele não tinha barry kill. Ele só sabia que você tinha poupado, gente. 7. Nossa, mas eu já tava longe, faz? Check. Tô no 7. Check. Check também. Tem nada com blast, eu acho. Corrupt 9. 7 Corrupt. 1. É, 7, 8, 9 corrupt. 3G, tá? Ok. Os 3 captados. Já me viu no 8. Ainda tô pelo 8 aqui. Eu vou passar pro 6 agora. Passei pro 1 já. Tá bem comigo, bem comigo. Não, foi o 4, foi o 4. 6 não tem G, hein? Claro que eu me temi aqui no... Vai no 3. Peguei 3, peguei 3. Tchau lá. Vou pegar fã no 2. É, eu tô aqui já, eu tô aqui já. Tava comigo na jungle. Não, eu tenho. É, cadê ele? Tem alguém perto. Tem alguém perto do Woody? Você precisa? Tô, tô. Eu vou usar meu BL pra check, tá? Vai. Hum... Talvez eu caia? Eu vou precisar, eu acho. Onde? Não, eu pego o Vought, pego o Vought. Eu tô no... 8, 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 8. Continua a ninja, continua o girador. Então, onde vai? Foi aqui. Ele tá nem dando choque, mano. Ele tá me bloodlustando, só. Tá, tá. Então, eu vou ficar aqui pra quando tiver quase tempo. Tá. Continua aqui, só girando. Uhum. Consegue dar... Tá, eu vou aparecer agora. Tá, dá, dá. Hum, quase. Pode só fazer o gancho. Pode, discord? Pode, né? Pode. Uhum, vai por seis aqui. Não, foi no melhor. Não, não vai discord. Não tem, então. Ah, por fora... Tá comentando aqui. Tá comentando aqui. Tá comentando aqui. Tá comentando aqui. Voltou o gancho. Tô quase copando aqui o 3. Tá contra. Ele vai só acampar tudo. Só pra não desistir. Subiu o mech. Voltou o gancho. Check. Deixa o 3. Eu vou descer. Eu pego o main. Tem main também. Tem que pegar o 7. Pegar o 7. Pegar o 7. Pegar o 7. Pegar o 7 agora, velho. A minha campanha. Pegar o main. Pegar o main. Pegar o main. Pegar o 7. Pegar o main. Pegar o main. Pegar o 7. Pegar o main. Ele vai vir em mim hoje. É... Tem que salvar eu acho. Ele não pode morrer não. Dá pra deixar a trama. Morrer não pode deixar a trama. Uncheck. Tá. Alguém torcedo? Ou não precisa ser agora. Acho que não precisa ser agora. Não precisa ser agora. Eu tô no 7 ainda. Eu carrego o 8. Eu carrego o 8. Eu carrego o 8. Voltou o gancho. Tá. Depois que me salvar eu preciso de muita ajuda. Eu não posso morrer não. Senão vocês estão fodidos. Tem main full set. Ah, subindo o main. Subindo o main por fora, Buck. Ahn, desceu. Tá na escada. Não, desceu. Tá na escada. Vai ter que ser o double. Vai ter que ser o double. Tem o Gustavo daqui. Tu tá quebrado? Desce tudo, desce tudo. É pinnets. Fechou. Fechou. Tá. Foi 7, foi 7, foi 7. Não sei se eu copo. Foi 7. Você salva ou... Ele voltou. Não, voltou. Eu peguei a jungle Doom aqui, tá? Ninja, tem adrenalina? Eu... tem, tem, tem. Tá comigo também. Tá, tá, tá. Então use o seguinte, Ivan. Deixa... Deixa... Pop o teu game. Caralho. Pop o teu game aí pra check, tá? Pra check? Isso. Tá, tá onde? Tô indo pro... Pro 7, tá? Vai... Como tá onde? Vou jogar a adrenalina. Não, 9, 9, 9. Me, 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 me. Bora, 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 bora pra vocês. A gente pode, né? 3, 2, 2, 1, 2, 1. É b no 4, é b no 4, é b no 4, é b no 4, 4, 4. Não, 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 não. A gente tem que dar menos de 5, mano. A gente tem que dar menos de 5. É se você ou o Wand morresse no guard do Penalty King. A gente tem que fazer save. Tem que achar o Noede. Tem que achar o Noede e fazer save. Se bem que ele já fez 5 gans de 0 kills, né? A gente perdeu no hook do Penalty King. É o... O... Tá do meu lado. Tá do meu lado, Noede. Ah, tá do seu lado? Tá do meu lado. Tá do meu lado. Tá do meu lado. É, então GG, né? É sério, se a gente já... Pau, quer um pedra pra quem tá cagado, né? Não, não dá pra atirar não, porra. Ele tá campando o gancho no resto, tipo... Não dá? Ah, tá. Pra quem quer um pedra... Pra quem tá morto. Não, não. Não, não. Cara, naquele tanque do Wand ali foi triste, mano. Que não conseguiu. É, foi quase não. Mas foi NT, NT. Ai, que merda, velho. Foi close, close one. Mano. Mano, quando... Eu juro que eu vivo na Panteia, às vezes a gente ganha. Falei, cara, ganhamos essa p...